Vamos de palavras, Mateus 7, do 1 ao 29, sobre o julgar o próximo, que diz Não julgues para que não sejas julgados, porque com o juízo com que julgaste serei julgado, com a medida com que tiveste medido, vós hão de medir a vós, porque reparás tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, e não deites aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que este as pise, aqueles voltando-se vos despedacem. Sobre a oração, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem, que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pediram. Portanto, tudo que vós quereis, que os homens vos façam, fazê-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. A porta estreita e a porta larga Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Cuidados com os falsos ensinadores Acautelaivos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis Porventura, colhe-se uva dos espinheiros, o figo dos abrolhos Assim toda árvore boa produz bons frutos Toda árvore má produz frutos maus Não pode a árvore boa dar maus frutos Nem a árvore má dá frutos bons Toda árvore que não dá bom fruto Corta-se e lança-se no fogo E assim pelos seus frutos conhecereis Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome E em teu nome não expulsamos demônio E em teu nome não fizemos muitas maravilhas E então lhe direis abertamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim, vós que pratiquem a iniquidade A casa na rocha e a casa na areia Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica Assermelhá-lo, eis, a um homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha Desceu a chuva, correram rios Assopraram ventos e combateram aquela casa Porém não caiu Porque estava edificado sobre a rocha E aquele que ouve essas minhas palavras E não as cumpre Compará-lo, eis, a um homem sensato Que edificou a sua casa sobre a areia Desceu a chuva Correram rios Assopraram ventos Combateram aquela casa E ela caiu E foi grande a sua queda E aconteceu que concluindo Jesus esse discurso A multidão se admirou da sua doutrina Porque o ensinava como tendo autoridade E não como os escribas Amém Glória a Deus